Born This Way, da Too Faced, é uma base digna de ser testada, porque ela promete tudo, vamos ver se também entrega. É uma base extremamente dermo, que é uma coisa que eu amo, vocês sabem, a caixinha dela é assim, e a base é assim, de pump. Eu comprei essa base há três dias e eu já começo passando ela no papel, porque na embalagem tá escrito que ela é oil free, livre de óleos. Isso significa que se sua pele for oleosa, pra você usar essa base é um sonho, porque ela não vai deixar sua pele ainda mais oleosa, por conta do produto. Tudo que tiver de oleosidade vai ser, enfim, do ambiente, de outros produtos, da sua pele, mas da base em si não. Mas se ela é livre de óleos, esse papelzinho aqui, até o final do vídeo, não vai ficar ensopado. Então a gente vai deixar ele aqui no cantinho, bonitinho, e observaremos ele em breve. Se você é nova ou novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal, eu sou a Letícia Secato. Eu tenho uma linha de maquiagem dermocosmética, então assim, gente, isso aqui é o meu universo, eu estudo muito. Tem um laboratório junto comigo, que é a Pharmaesthetic, que sabe muito, entende tudo. Então a gente produz maquiagem da nova geração. Eu só compro maquiagem da nova geração, que são maquiagens que têm ativos que vão tratar a sua pele. Mas não adianta só ter no rótulo, tem que ter ativo de verdade, tem que entender o que é de fato um produto dermocosmético, porque tá muito na moda as marcas escreverem a palavra dermocosmético sem ter nada, assim. Então tem que ficar atento, se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre isso. Posso chamar a minha farmacêutica, enfim, a gente pode falar só sobre isso pra vocês ficarem atentas. E aí você se inscreve no canal, né amiga? Porque aqui a gente fala sobre tudo, é um canal de amiga mesmo, sabe? A gente fala sobre moda, sobre beleza, sobre rotina, conselho amoroso, tudo. É um canal leve, um canal positivo pra gente trocar coisas interessantes. Eu te ajudo, você me ajuda. Ninguém solta a mão de ninguém. Você vai me ajudar muito se você clicar no like, porque o YouTube vai entregar esse vídeo pra outras pessoas. Beleza? Comenta aqui qual é a sua base favorita e se você quer que eu teste a sua base favorita. Eu comprei a Born This Way anteontem. Tava em São Paulo, cheguei de São Paulo anteontem, então comprei há três dias atrás. E eu já usei ela uma vez. Eu gosto sempre de fazer a resenha pela segunda vez, usando assim na pele, testando pra não ficar nada errado. Eu não falar nada errado e não ter variação na minha pele. Minha boca tá bem descamada, porque eu fiz micro nos lábios. Então é por isso que eu tô com ela já com gloss. Essa base custou R$289,00 e eu comprei na Sephora ou Sephora. Parênteses, não encontrei no site da Sephora pra linkar pra vocês, tá? Mas no site da Too Faced tem. Eu comprei na Sephora, fui lá pessoalmente, lá no JK e comprei. Olha a bagunça. Eu vou aplicar um primerzinho na minha pele, porque eu sempre aplico antes de passar a base. Por que que essa base é um estouro e eu tava louca pra comprar ela? Porque, gente, primeiro que eu amo a Too Faced. Segundo, olha isso aqui. Preste atenção, mulher, enquanto o nosso primerzinho seca. Essa base, livre de óleo. Estamos vendo aqui, observando se ela é livre de óleo mesmo. Ela é indetectável. Vocês têm noção do que é isso? Quando a pessoa lá da Too Faced criou essa base, ele falou assim, eu quero criar uma base indetectável. Ela é tão perfeita, mas tão perfeita que parece que você nasceu assim. Ninguém percebe que você está com base. Será? Vamos ver. Essa base aqui não é a mate, tá? Ela é normal, ela não é mate. Inclusive, vou fazer um vídeo de tendências só do mundo de beleza pra gente conversar sobre isso. E aí, o que mais me chamou atenção é que mesmo ela sendo cheia de ativos, mesmo ela sendo indetectável, nascia assim, perfeita, maravilhosa, ela tem uma cobertura de média pra alta. O que, pra mim, é um ponto de atenção muito interessante. Porque a minha última resenha, vocês viram, a base era caríssima, cheia de ativo, mas era um blur. Ela não tinha cobertura alta e eu super entendi por conta da composição. Mas essa daqui não. Essa tem cobertura média pra alta. Você pode construir pra alta, sim. Eu fiquei chocada. Vamos ver se isso é real. De componentes que eles disponibilizam no rótulo pra gente é Água de coco, amo produtinhos com água de coco. Já tô estudando aí pra trazer nos nossos produtos. Rosa alpina, eu tenho observado. Rosa alpina também é uma raridade. É um ativo que ajuda ali no anti-aging, por exemplo. É bem interessante, eu amo. E ácido hialurônico, né, meus amores? Tem que ter ácido hialurônico. Ácido hialurônico é tudo. Se eu pudesse, eu tomava. Inclusive, meus produtos têm ácido hialurônico. Depois vocês clicam aqui no primeiro comentário fixado. Dá pra você passar, dá aquele glow perfeito na boca também. Fica tudo perfeito, maravilhoso. Então vamos começar a nossa super resenha. Resenha de maior qualidade desse YouTube. Vou passar na metade do rosto pra vocês verem. E aí a gente começa a analisar. Peguei um pump, dois pumps. Aí, amiga, no último vídeo foi sobre tendências 2023. Você viu? Se você viu, deixa um like aqui. Tiveram alguns comentários? Vou até colocar aqui na tela. Eu amei. Esse vídeo tá bombando. Tendo tendência de looks pra gente ficar linda, maravilhosa, perfeita e fashionista. Ó, apliquei na metade do meu rosto. Bora espalhar. Já vou espalhar direto com a esponjinha. E vocês vão sentindo essa vibe junto comigo. Eu não vou passar tanto perto da minha boca porque eu fiz a micro. E eu acho que não pode encostar a base aqui, né? Ou pelo menos não é recomendado. Então vou deixar a área em volta da minha boca meio sem base, meio descoberta. A Fridelena, ela derrubou a almofada só pra ela deitar em cima. A Frida é assim, bem rainha, né? Bem exigente. Olha, essa esponja eu acabei de abrir. Ela é novinha. E aí, ela tá sugando bastante o produto. Então vou passar mais um pump. Primeira impressão que eu tive até agora é muito boa. Bem a mesma impressão que eu tive quando eu passei pela primeira vez. Eu vou passar um pouquinho, mais um pump pra vocês verem. Ai, agora sim. Ele tá depositando mesmo o produto. Vou passar ao redor dos olhos também. E metade do nariz. Essa cor tá perfeita pra mim. A minha cor é a Vanilla. Foi o vendedor da Sephora que me ajudou. E ele falou que tinha que ser Vanilla. Principalmente porque o meu corretivo também é da Too Faced. Que eu amo! Todo mundo tem que ter esse corretivo. A cor do meu é o Porcelain. E aí ele falou, olha, se o seu corretivo é o Porcelain, você tem que usar a base Vanilla mais do que nunca. Então, eu fui na dica dele e vocês podem ver que deu super certo, né? Primeiro, o lance do Indetectável é real. Ela tem... Ela é bem fininha, assim, na camada. Olha só. Tá vendo? Você vê que um lado do meu rosto tá sem nada. E que o outro lado tá mais perfeito. Mas não tem aquela coisa pesada de base. Então sim, acho que tá Indetectável. Ela secou muito rápido. Já tá bem sequinha. Quando eu encosto assim, ó, não fica pegando. Achei que a cor Vanilla ficou perfeita. E ela tem a característica de base que eu gosto mesmo. Que é essa coisa mais natural. E é interessante porque realmente ela tem cobertura média pra longa. As minhas manchinhas sumiram. Os dois lados aplicados. Gente, eu tô chocada no quanto ela é fácil, assim, de aplicar. Ela é gostosa, leve. Ai, ela é muito boa. Sério, até agora eu tô amando. Vou chegar pertinho pra vocês verem. Olha só. Sumiu. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Chocada. Gosto de fazer aquele teste que é o seguinte. Vamos supor que você está num lugar e você não levou corretivo. Você só levou a base porque você esqueceu. Será que a base dá pra ter uma coberturazinha ao ponto de cobrir as olheiras e ser um possível corretivo? Vamos ver. Olha, amiga. Eu achei que sim, tá? Cobriu bem as minhas olheiras sem pesar. Gente, assim, só alegria até agora, né? Vamos para o temido teste de transferência. Temos aqui um papelzinho higiênico. Enquanto isso, você comenta aqui o que você achou da base até agora. Eu tô apaixonada. Posso dizer, vamos esperar esses testes aqui. Tem o da transferência e tem o da água. Mas eu ousaria dizer que ela tem todo o potencial pra ser a minha base favorita da vida. Ainda mais pelos ativos que pra mim, gente, faz toda a diferença. Eu tenho 30 anos. Não posso mais colocar produto ruim na minha pele. Dá ruga, dá espinha, dá... É um negócio de doido. Se você já chegou nos 30 ou tá quase lá e sente isso, sério. Comenta aqui pra eu não me sentir sozinha, porque a impressão que eu tenho é que qualquer desvio, qualquer desviada na minha vida, dá espinha, dá celulite, dá... Jorante, dá tudo. Você vai chegando nessa idade, você tem que se cuidar. Então, vocês veem que eu posto mais bases agregadas, de valor agregado aqui, porque a composição pra mim faz toda a diferença. Ainda mais que eu tô nesse mundo de maquiagem da Erra Cosmética, com os meus produtos. Os meus produtos, eles são assim, impecáveis, muito excelentes. A pele fica perfeita. Então, eu sou muito exigente. Bora lá pro teste de transferência, começando pela bochecha. Tô nesse lado aqui, porque esse foi o lado que eu fiz primeiro, com certeza tá seco. Ó. 0,0 transferência na bochecha. Vamos ver aqui no cantinho que costuma transferir. Ó! Nada, nada, nada. Tem um pouquinhozinho aqui, ó. Mas muito pouco. Comparado, então, com a nossa última resenha, meu Deus. Testa. Nada, nada, nada. Completamente imperceptível de transferência. Só no cantinho do nariz, que é muito normal. Vamos ver como ficou o nosso papel? Olha só. No teste do papelzinho, eu peguei uma outra base aqui também, pra gente comparar, tá? Uma base que eu tenho só pra vocês entenderem. Essa aqui foi a base que a gente tá testando. Too Faced. Tá vendo que em volta tá essa gordurinha? Isso é o óleozinho. Então, tem óleozinho aqui. Sim, pouquinho. Pouquinho. Mas tem, tá vendo? Quando eu viro aqui, tá bem óleozinho. O ideal seria não ter ficado essa voltinha embaixo, mas tá pouco. Coloquei uma outra base, só pra vocês entenderem. Essa outra base aqui, ela não promete oil free. E ela tá com menos óleozinho do que essa daqui. Claro que tem diferenças na composição. Só tô mostrando pra vocês que essa tem mais óleo do que essa. Provavelmente. Acredito que tenha um óleozinho aqui sim. Posso perguntar depois lá no laboratório se teria algum outro ativo que poderia gerar essa oleosidadezinha no papel. E aí você está chorando pelo boy. Chegou na balada. Vocês vão na balada ainda? Porque eu tô velha. Vou mudar o enredo. E aí você está chorando pelos boletos não pagos. Chegou um monte de boleto no final do mês. E você tá assim. Meu Deus. O que será de mim? O que será da minha vida? E aí você chora, amiga. E aí você chora de base. E aí a gente vê se a base é resistente a lágrimas de boletos. Ou não. Temos uma mexida aqui na cor. Que talvez quando saia, quando seque, não mude a cor. A gente precisa observar. Mas esse aqui ó. Essa lágrima do boleto nem escorreu. E as lágrimas mesmo, os pontinhos de água, eles estão vindo sem base. E é isso que é interessante. Significa que realmente tem essa resistência. Agora vamos ver se quando secar, a gente vai ficar com essa marquinha das lágrimas dos boletos. Ou não. Então é interessante que não fique. Vamos aguardar. Lágrimas dos boletos secas. E não. Não mexeu na cor. Tudo sob controle. Nada de lágrimas. A base é boa mesmo. Uma salva de papos. E aí Letícia Secato. Você compraria essa base mais uma vez? Sim. Com toda certeza desse Brasil. Na minha última resenha eu fiquei meio que... Preciso testar mais dias. Óbvio que preciso testar mais dias. Ainda mais em 24 horas. Não 24 horas porque eu não durmo de base. Mas nas próximas 12 horas. Eu nem vou colocar teste de tempo hoje porque seria muito injusto, tá? Aqui na minha cidade tá frio. Eu vou ficar o dia inteiro de home office. Então é claro que ela vai estar impecável. Mas eu mostro como ela se comportará no dia a dia lá no meu Instagram. Não é que a senhora deveria seguir porque a gente é amiga, sim. Você ficou até aqui? É óbvio que a gente é amiga. Born This Way, Too Faced. Eu amei. Quero vocês na minha vida pra sempre. Parabéns pela formulação. E por entregar, sim, uma base muito boa com ativos poderosos. E essa cobertura maravilhosa e que ela é média, sim, pra alta. E parece mesmo que eu tô sem base, gente. Eu acabei de acordar, sim. É imperceptível? Indetectável. Uhul! Um beijo. Tchau! Tchau!